Fala minha gente, vamos nessa então falar sobre a proposta que o Internacional recusou por Maurício recentemente. Não foi agora, nesta semana, nem no período que o futebol tá parado, mas ainda antes da janela fechar, aquela janela brasileira, a diretoria recusou proposta pelo Maurício, que o técnico Eduardo Cudê tinha falado abertamente numa entrevista coletiva, mas que a gente ainda carecia de detalhes. Agora, a imprensa conseguiu mais detalhes. Já vi que o Lucas Dias, que o pessoal do Globo.com, o Tomás Rames lá do Globo.com, estão conseguindo confirmar essas informações, porque tá todo mundo nesse período sem futebol, tendo mais acesso às pessoas do Inter e tal, e aí faz uma pergunta aqui, outra lá, e os caras dizem, ah, beleza. Então é o seguinte, aconteceu isso, isso, isso. E agora, a gente tem detalhes do que houve naquela tentativa palmeirense de fazer a contratação do Maurício. E a título de curiosidade, não há mais como fazer negócio, pelo menos até a metade do ano, não tem o que fazer. O Palmeiras, inclusive, já contratou, tá fazendo aí contratações, né, que pouca gente imaginava, trazendo jogador caro, badalado, inclusive, do futebol italiano, tipo o Felipe Anderson. Mas, enfim, fica como entendimento das coisas do Inter, pra tu ficar bem informado. Já tirou todos os detalhes possíveis, antes, preciso te dizer da KTO. KTO, você sabe, é a nossa casa pra brincar e se divertir. Se quiser, nesse momento de dificuldade, dar aquela distraída, fazer aí a brincadeira, ainda tem Champions rolando, vai pra final, os campeonatos europeus ainda estão se desenrolando, tem a possibilidade de ir no futebol brasileiro, agora parou o Brasileirão por duas rodadas, mas tem Copa do Brasil acontecendo. Quer brincar, quer te divertir? Vai na KTO, KTO.com, não tem aplicativo, é site, bota meu código JBFilho, pra ganhar uma bonificação lá e já começar a brincadeira ganhando através dos pila que tu brincar e te divertir. Sempre lembrando, tem que ser maior dos oito anos e tem que ter juízo nessa cabeça. Ninguém fica milionário da noite por dia. A KTO é uma empresa que tem sede no Rio Grande do Sul, que paga seus impostos aqui pra gauchada e que sempre tem compromisso com todo mundo, beleza? Gente, olha só, a situação é a seguinte, o Maurício recebeu uma proposta oficial, papel timbrado, bonitinho, tudo certinho do Palmeiras, de 14 milhões de euros. Nós estamos falando aí de 78 milhões de reais, vamos arredondar essa conta. Só que o problema, o Inter desses 78 milhões de reais, não chegava a 80, mas chegava perto, ia ficar com metade desse valor, porque o Inter tem 50% apenas e não conseguiu negociar uma parte maior. Isso daria 7 milhões de euros. 7 milhões de euros hoje não dá 40 milhões de reais. Chega perto dos 40 milhões, vai dar lá seus 39 milhões de reais, mas não chega a 40 milhões de reais. O que o Inter está dizendo? Não dá. Ainda é uma proposta menor do que se imagina. O sonho colorado seria 10 de euros. 10 de euros apenas pela sua parte tem negócio. Se o Inter ficasse com 10 de euros e os parceiros dividissem 4 milhões de euros, tinha como fazer a negociação, porque aí é como se tu tivesse vendido ele por 20. E então recusaram esta proposta. Teve vários outros poréns aqui, o próprio técnico Eduardo Cudê intercedendo, dizendo para o Maurício, fica, eu te quero até o final do ano, eu acho que tu vai valorizar. Algo que ele fez com o Johnny, tá? O Johnny já estava praticamente vendido. Quando o Cudê chegou, ele segurou e disse, ó, nós vamos ganhar uma Libertadores juntos. Não deu certo, mas o plano foi bem interessante, tá? E aí ele convenceu o Maurício a ficar. Então o Inter recusou uma proposta que foi 14 milhões de euros, quase 80 milhões de reais pelo Maurício, e essa proposta era do Palmeiras. A gente até achou que fosse do Botafogo numa época, porque o Botafogo estava bem interessado. Não foi, foi do Palmeiras. E o grande problema foi esse. Primeiro, o valor para o Inter era abaixo do que se imaginava e não teve uma negociação, uma flexibilização. Ah, mas o Maurício quer sair, como se chegou a dizer. Na verdade, quem tenta fazer o negócio é o André Cury, que é o empresário do jogador. E eu nem vou culpar o André Cury, porque a missão da vida dele é fazer negócios. O cara é empresário de futebol. Eu vendo notícias, o padeiro vende pão, o cara que vende carro, vende carro. Você que é médico vende o seu trabalho. Você entendeu a situação. Você se vende para o mercado para ser contratado, aquela coisa toda. Então cada um faz a sua. Não vou criticar ninguém por tentar fazer o seu trabalho. Agora, o Inter diz, tá bom, quer fazer? Traz uma proposta decente. E o Inter também está no seu trabalho de dizer, eu quero uma proposta condizente com o que eu acho que vale o jogador e que eu acho que eu precise receber por ele por toda a projeção que eu dei para ele. Beleza, não tem o que fazer. Ele fica. Para metade do ano, como o Palmeiras trouxe um cara mega badalado, embora o Palmeiras tenha grana, que é o Felipe Anderson, nem se imaginava que ele sairia da Itália, tinha proposta, sei lá, de Juventus, se falou, e o Palmeiras foi lá e brocou. Bom, beleza. Acho que para lá ele não vai. Mas tem ainda o Botafogo, tem outras possibilidades. Agora, o sonho do Inter é manter o Maurício até o final do ano. E o presidente Barcelos recentemente deu uma entrevista dizendo, olha, o presidente Barcelos recentemente deu uma entrevista dizendo, olha, eu tenho 30 milhões de euros em negócios que eu posso fazer se eu quiser. É só abrir a boca, vende o Maurício para cá, vende um outro jogador com menor valor e o Inter se desfazeria de jogadores e colocaria grana em caixa. Esse assunto foi falado na reunião do Conselho Deliberativo do Inter. Mas o clube conseguiu reorganizar as contas através daquela grana que recebeu da Liga Forte e a partir de então não está tão desesperado assim. Mas enfim, a proposta do Maurício foi essa e a diretoria não aceitou fazer o negócio. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. e aí